Muito bem, queridos, mais uma quarta-feira, nós estamos aqui para seguir um estudo que nós vamos falar durante esse mês de dezembro, uma vez que é o mês do Natal, nós vamos trabalhar sobre esse tema do Natal, o amor nasceu, o amor nasceu. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o anúncio do nascimento deste amor, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você aí no Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 1, a partir do verso 26. Nós vamos elencar alguns trechos da história do nascimento do Senhor Jesus dentro do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o anúncio do nascimento do amor ou do nascimento do Senhor Jesus. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 38. Eu lerei os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu estava me lembrando de alguns equívocos que nós acabamos acreditando ao longo do tempo. Em certa ocasião, lá em Belo Horizonte, quando eu estava em Belo Horizonte, uma irmã quase que jurou que tinha o nome do que convencionalmente achado os três reis magos nas escrituras. Eu falei assim, não tem. Pode ter algum livro histórico, não canônico, mas não tem nas escrituras. Tem sim. Eu tive que ler com ela todos os textos sobre o nascimento de Jesus em Marcos, Lucas e Mateus para ela poder ver. Eu sempre achei que tivesse. Eu falei assim, então está lendo a Bíblia errado, ou então não está lendo a Bíblia, né? Porque não está aqui. Outra coisa também que nós não percebemos, principalmente por causa dos presépios montados por aí, as cantatas de Natal que mostram sempre os magos chegando quando o Senhor Jesus ainda está na manjedoura. Não foi o que o texto bíblico, não é o que o texto bíblico mostra. Se você for lá em Mateus, você vai ver que quando os magos chegaram, Maria e José já estavam na casa. Não estava mais na Estrebaria. Quem estava na Estrebaria, quando eles chegaram, quando eles estavam na Estrebaria, quem chegou foram os pastores que estavam ao redor de Belém. Então a gente vai inculcando essas coisas, achando que é daquele jeito. Parece coisa simples, mas heresias começam com coisas simples. Heresias começam com coisas simples e vão avolumando. Lembra aquilo que eu falei sobre a questão, um tempo atrás, quando eu falei sobre a questão da somente a graça? Que um equívoco na ceia do Senhor criou a missa de sétimo dia. Então, uma coisa vai puxando a outra que vai puxando a outra. Quando a gente olha para esse texto aqui, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Está falando sobre o nascimento do Salvador. E a pessoa que é mais enfatizada aqui é o Salvador. É aquele do qual o anjo está trazendo as boas novas. Vai vir o Salvador. Vai vir aquela criança que é o filho de Deus, o filho do Altíssimo. Esse é o foco. E muitas vezes, nós, se não tomarmos um determinado cuidado, nós começamos a concordar com coisas que nós não deveríamos concordar. Vamos observar aqui o texto. Dentro desse anúncio do nascimento do nosso Salvador, o amor nasceu, o amor de Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, por isso, nós vamos observar algumas coisas dentro desse texto aqui, ao longo dos versículos. No versículo 26, diz que no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado à parte de Deus. No sexto mês de quê? Se você observar, no sexto mês está fazendo um link com o sexto mês de gravidez de Isabel. Então, aí está o sexto mês. Por que está aqui o sexto mês? No sexto mês de gravidez. Observe que os versos 24 e 25 falam sobre a felicidade de Isabel. O texto anterior aí está falando sobre o predito do nascimento de João Batista. Então, está falando sobre o sexto mês de gravidez de Isabel. Nesse período, foi um anjo que já tinha avisado sobre o nascimento de João Batista, agora foi um anjo até a cidade de Nazaré, na Galiléia. Nazaré, queridos, era uma cidade da Galiléia e a Galiléia era uma região que era muito desprezada pelos judeus. Era muito desprezada, porque, como ela ficava na região norte, nordeste, mais ou menos da região da judéia ali, acontecia dos judeus terem aqueles judeus que moravam nessa região como não judeus puros, mas eram judeus que conviviam com gentios ou até se misturavam com gentios até em casamento. Então, por conta disso, eles eram meio que desprezados, desprezados, discriminados pelos judeus que viviam na judéia. Então, observa que o contexto em que Maria estava, o contexto em que Maria e José também viviam ali, nessa região. No verso 27, a gente vê que a descrição de Maria, a gente tem que tomar um certo cuidado, queridos. Maria é uma serva do Senhor, uma serva valorosa nas mãos do Senhor, assim como foi Abraão, assim como foi Sara, assim como foi Ruth, assim como foi Esté, assim como foi Davi. Nós temos, a gente parece que quando fala sobre Maria, a gente tem, ou a gente eleva ela uma posição muito alta, ou a gente tenta desprezar de todo. Não é assim. Tome cuidado com isso. Quando a gente fala sobre Maria, nós estamos falando sobre uma serva do Senhor, assim como a Bíblia fala sobre tantos outros servos do Senhor. E Maria era uma jovem virgem, aqui está a descrição dela, uma jovem, possivelmente alguns estudiosos colocam como uma adolescente mesmo. Aquelas mulheres, naquele tempo, casavam muito novas e possivelmente ela devia ter entre os seus 16 a 18 anos. E virgem, desposada com um certo homem chamado José. O desposado aqui era um noivado, mas não era um noivado como no nosso tempo. Ainda que já haja uma aliança e tudo mais, o noivado nesse tempo aqui, já era praticamente um casamento. Para se desfazer esse noivado aqui, já precisava de divórcio. Então era um compromisso sério mesmo. Tanto é ao ponto que ainda não tinha acontecido as núpcias, mas já se considerava marido e esposa. Então, esse era o contexto. Ainda não havia o casamento, mas já estava compromissada com José. Diz o texto que José era da casa de Davi. Entretanto, nós vamos ver depois aqui no verso, se eu não me engano, no verso 32, que Maria também era da casa de Davi. Lembre-se que José, apesar de ser da casa de Davi, ele não foi pai de Jesus. Então, Maria, sim, também fazia parte da descendência de Davi. Tanto é que o verso 32 vai dizer, este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Por parte de Maria, Davi, Jesus também passou a ser também descendência de Davi. Está certo? Observa uma coisa também que eles eram muito pobres. A gente vê isso lá no capítulo 2, quando tem o momento da circuncisão do Senhor Jesus e o oferecimento, o sacrifício oferecido era o sacrifício de uma pessoa que não tinha posses, que eram as duas pombas, que foram mortas ali em sacrifício por conta do... para, assim, cumprir a lei durante a questão da circuncisão. Então, queridos, essa é a descrição. E agora, no verso 28, o anjo aparece a Maria e ele diz... Eu gosto muito dessa expressão que Lucas traz, porque nos dá uma amplitude maior do sentido, diferente daquilo que geralmente a gente já conhece. Quando ele diz assim, alegra-te, muito favorecida. Porque quando a gente fala assim, salve Maria, cheia de graça, dá a entender que Maria é a detentora, é a fonte da graça, mas não é. Observa que quando o anjo fala, ele fala assim, alegra-te, muito favorecida. Alegra-te, porque você, sobre você foi derramada graça abundante. Maria foi a receptora da graça, e não a detentora ou a fonte da graça. Aqui, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas ainda, talvez ainda, achando que Maria, até esse momento aqui, era perfeita, que ela talvez só pecou depois desse momento aqui. Não. Maria sempre foi pecadora. E aí é que entra aquele detalhe que eu falei antes, que se você não souber, fazer a ligação correta, não ler as suas escrituras da maneira correta, você começa a achar coisas que a Bíblia não diz. Porque se Maria fosse perfeita, então a Bíblia antes já tinha mentido. Porque o próprio Salomão já diz que não há homem que não pegue, que não há um justo nenhum sequer. Aí daqui a pouco, no Salmo 53, se não me engano, o verso 14, também diz a mesma coisa. Lá em Romanos, Paulo enfatiza isso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Maria não, Maria está em uma categoria diferente. A Bíblia só afirma que um não pecou, e esse foi o Senhor Jesus. A Bíblia não fala que Jesus e Maria não pecaram. E aqui, queridos, quando fala alegre-te, muito favorecida, significa que Maria era uma jovem crente, que tinha fé, como assim tantos outros personagens, entretanto foi agraciada pelo Senhor. O Senhor derramou graça sobre ela, para que ela pudesse ter esse privilégio e honra de conceber o Filho de Deus. Não veja de outra maneira, porque uma coisa, se você achar que Maria nunca teve pecado, você vai começar a duvidar de outras coisas da Bíblia. Cuidado com isso. São os mínimos detalhes que fazem muita diferença futuramente. Está certo? Agora, ela ouve essa expressão e pensa consigo. O que significa isso? Que saudação é essa? Ela se espanta com isso. E por que ela se espanta com essa saudação? Queridos, na condição dela, uma jovem de Nazaré, uma jovem pobre, sem nenhuma perspectiva, como poderia ela ser muito favorecida? Olha para a minha condição, olha para como eu sou, quem eu sou, que família eu sou. Que muito favorecida é esse? Eu não estou entendendo esse negócio. E isso, queridos, mostra a humildade dela também. Mostra a humildade dela. O Warren Wisby, quando fala sobre isso aqui, sobre esse ponto específico, ele até chega a falar que as jovens judias esperavam por esse momento. Se fosse uma outra jovem do meio da Judéia, talvez lá de Jerusalém, ela falou assim, é, demorou, hein? Estava esperando já um tempão isso acontecer. Por quê? Porque já havia uma expectativa. Ao anúncio da vinda do Messias, a gente sabe que é desde o Antigo Testamento. O próprio profeta Miquéas, lá no capítulo 5, vai falar onde o Senhor Jesus nasceu. Em Belém. E tu, Belém, Efrata, que és pequena demais para figurar entre as grandes. E lá no profeta Isaías, ele fala aos montes sobre a vinda do Messias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nós temos lá em Gênesis, lá no Éden, foi quando o Senhor já pronunciou a sua graça, falando que o descendente da serpente machucaria o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. No Éden, já estava anunciado sobre a questão da vinda do Messias. Então, as mulheres, quando casavam, já esperavam, talvez, não sei entender muito bem como é que funcionaria, a grande questão, a profecia sobre ser uma virgem, acontece em Isaías. Então, a expectativa das jovens judias talvez fosse muito grande. E agora, uma jovem, uma adolescente, ainda não casada, mas já desposada, de Nazaré, foi agraciada pelo Senhor. Então, por conta disso, há o espanto da parte de Maria. Isso mostra também a sua humildade. O anjo agora reforça que Maria recebeu graça diante do Senhor. Observe o verso de número 30, quando ele diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achaste graça diante de Deus. É uma expressão muito usada por muitas pessoas, ainda no Antigo Testamento, se achei graça diante dos seus olhos, por favor. O próprio Abraão, quando faz aquela intercessão por Sodoma e Gomorra, ele fala justamente em algum momento, por favor, não se irrite comigo, mas se eu achei graça diante do Senhor, mais uma vez, eu peço que me ouça. É uma expressão que é o Senhor derramando graça. É o Senhor derramando graça. A graça não estava em Abraão. A graça não estava em Davi, quando falou, porque achaste graça em mim. Porque o Senhor derramou graça sobre ele. do mesmo jeito aqui o anjo está falando. Você foi achada com a graça do Senhor. Nós, muitas vezes, lemos como se Maria fosse cheia da graça, como se ela fosse a detentora da graça. Não, ela está sendo a receptora da graça. Reforço mais uma vez aqui, porque é o que o verso 30 está nos dizendo. E agora, vem o anúncio da boa nova. O anjo vai anunciar que aquele tão esperado desde lá do Éden vai chegar. Agora, ele chega e fala assim, eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus, segundo a gente sabe lá do Evangelho de Mateus, significa aquele que vem para salvar, o Salvador. Então, esse é o anúncio da boa nova. Jesus era um ser com duas naturezas. A natureza humana, porque ele foi nascido de mulher, então ele nasceu como homem, e se você negar isso também, você está negando o que as escrituras diz, o ensino das escrituras, e começa aquelas heresias. Ah não, mas Jesus, ele veio só em aparência, porque lá, aí pega aquele texto lá de Filipenses, quando fala que vem em semelhança de homem, não, ele veio em carne, e o próprio João fala assim, você negar que Jesus vem em carne, esse é o anticristo. Então, Jesus veio em carne, os docetistas falavam que Jesus era apenas uma figura humana, que era, que como Deus, ele não poderia ter corpo, mas também havia outras relacionadas à divindade do Senhor Jesus, dizendo que como ele era divino, ele não podia morrer na cruz, então o pai sofreu no lugar do filho. Talvez você já viu aquele filme A Cabana, ou leu o livro, eu vi um trecho do filme, e aí aparece uma mulher que está ali fazendo a figura do pai, e ela, com aquela pessoa que ela está ali conversando, ela mostra as feridas dos cravos, como se o pai recebesse, aquilo ali é uma heresia lá do século III, querido, chamado patripacionismo, como se o pai sofresse no lugar do filho. Então, você tem uma ideia de como as heresias ainda continuam perpetuando no meio dos filmes, das artes, e de outras outras coisas, até mesmo na pregação do evangelho ou de um falso evangelho em alguns locais. Então, cuidado, queridos, cuidado, porque Cristo veio, e aqui esse versículo ele vai nos mostrar que ele, nascido de mulher, tinha a sua natureza, tinha a natureza humana, ele era 100% homem, e também ele tinha a sua natureza divina, porque ele continua dizendo, darás um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande, será chamado filho do Altíssimo. Não podemos negar que ele é Deus. Aqueles que dizem que também não é uma heresia de hoje, que Jesus se tornou filho lá no seu batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ah é, e quando o Espírito Santo entrou no ventre de Maria, não foi miraculoso, não? Queridos, cuidado, Jesus, uma só pessoa, com duas naturezas, humana, ele era 100% homem, divina, ele era 100% Deus, o cumprimento da profecia e a promessa feita a Davi, agora é cumprida em Cristo, quando ele diz, e Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Se você lembrar lá, quando Deus fala com Davi que daria descendência eterna, que o trono de Davi seria eterno, Jesus é o cumprimento. talvez quando Davi recebeu essa notícia, ele pensou que talvez os seus filhos fossem recebendo o trono até o fim dos tempos. Não, ali já era o prenúncio de que viria aquele da descendência de Davi, que seria o rei eterno para todos sempre. Observa como Jesus está sendo evidenciado, não é o anjo, não é aquele que está trazendo a mensagem, não é Maria, ainda que seja uma mulher valorosa nas mãos do Senhor, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso aqui, mas é o Senhor Jesus, Ele é o Salvador, e somente Ele é o Salvador. A própria Maria reconhece isso no seu cântico, se você for seguir um pouquinho depois da sua leitura, no verso 46, quando ela fala assim, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, se ela precisava de um Salvador, é porque ela realmente era uma pecadora. Queridos, então, observa que Jesus, Ele é o cumprimento da profecia lá de Davi, e agora Ele é o Rei que reinará para todos sempre, como o verso 33 vai dizer, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. A grandeza de Jesus é elencada aqui, não de Maria. Em todo o tempo o anjo exalta o bebê que seria gerado e fala, Ele será, Ele será grande, Ele será o Rei para todos sempre, Ele e somente Ele. O reinado de Jesus não é especificamente no trono de Davi, mas é no trono que está nos céus, de onde virá e estabelecerá o seu reino de paz e justiça para sempre quando Ele cumprirá definitivamente todas as profecias e promessas daquele grande dia, o dia que Ele virá para buscar a sua igreja. Maria, queridos, entende o recado do anjo. Às vezes, a gente olha e fala assim, pensa, né, quando ela diz assim, então disse Maria ao anjo, verso 34, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Observa que a pergunta dela já dá a entender que ela compreendeu que esse filho não seria gerado da sua relação com José, do seu relacionamento com José. Essa criança não viria desse relacionamento, ela não precisaria perguntar isso. Ela não tem relação com homem algum. Tudo bem, mas talvez o anjo fala assim, mas você vai ter e vai vir um bebê. Não, não é isso. A pergunta dela já mostra que ela compreendeu que seria algo miraculoso, mas ela ainda não entendia como isso seria possível, como uma virgem poderia dar à luz uma criança. É isso que ela não entendeu. A pergunta dela não mostra incredulidade, mas não compreensão do processo de como aconteceria essa gestação. E aí o anjo vai explicar no verso 35 quando ele diz respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Observe que mais uma vez a ênfase está no Senhor Jesus. Ele não está falando do ente santo relacionado a Maria, ainda que fosse uma pessoa santa, santificada em Cristo, mas ele está falando do bebê. Ele é o ente santo, ele é o filho de Deus, ele é o filho do Altíssimo, gerado por obra do Espírito Santo do Espírito Santo no útero de Maria. Ele é o amor, ele é aquele que se encarnou, ele é aquele que veio aqui aquilo que eu e você não tínhamos condições de fazer. Ele e somente ele. O anjo não poderia fazer isso, Maria não poderia fazer isso e nenhuma outra pessoa poderia fazer isso ao longo da história, a não ser este bebê que estava para nascer, que era 100% homem para que pudesse nele ser cumprido toda a lei e ele pudesse cumprir obedientemente, passivamente toda a lei e esse bebê era 100% Deus para que ele pudesse suportar todas as tentações e provações para chegar naquele grande dia, o dia da cruz, o dia em que ele carregou os nossos pecados. Agora, indo para o final, o anjo encoraja Maria. E como é que ele faz isso? talvez a Maria ainda temerosa de toda aquela situação, recebendo toda aquela notícia, aquela novidade, ainda vendo, olhando para sua condição e ele fala assim, lembra de Isabel? Tua parenta? O que mostra que Maria, possivelmente, um dos seus pais era da tribo de Judá, o outro era da tribo de Levi, porque se você voltar aí um pouco, você vai ver que Isabel era filha de Arão. Arão era da tribo de Levi. Então, possivelmente, o pai ou a mãe de Maria era descendente de Davi, o pai ou a mãe de Maria, o outro, no caso, era descendente de Levi. Mas ele usa essa expressão, esse exemplo, para dizer, a tua parenta igualmente concebeu um filho na sua velhice. Ela já tinha passado dos dias de dar à luz, mas o Senhor foi lá e fez com que ela concebesse. E já é o sexto mês que ela está gerando uma criança para aquela que diziam que era estéreo. Agora está gerando uma criança. Então, coragem, firmeza, porque para o Senhor não há impossíveis. Esse verso aqui, queridos, ele é fantástico. Não simplesmente porque está falando de impossíveis, a gente se apega muito à questão do impossível e tal, e o Deus do impossível e tal. É, Deus do impossível não é problema nenhum. A grande questão que a gente só quer ver é coisas impossíveis acontecendo. Deus trabalha no ordinário também, no dia a dia, nas coisas ordinárias da vida também. Entretanto, aqui, para mostrar o seu poder e a sua fidelidade, ele usa esse exemplo de Isabel e logo em seguida ele fala assim, porque para Deus não haverá impossíveis. Deus é onipotente. Ele faz coisas que o homem não pode fazer. Mas observe que há um propósito para o Senhor fazer as coisas impossíveis. E ele fala assim, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. para que o Senhor mantenha a sua fidelidade. Ele faz até mesmo coisas impossíveis. Foi assim. Ele tinha falado com Abraão. Abraão, eu vou te dar um descendente. Você vai olhar para o céu. Veja, dá para contar as estrelas? Não dá. Vai ser assim a sua descendência. Mas Sarah é estéreo. Mas ela vai ter um filho. foi assim com Isaac, com Rebeca também, que também era estéreo. Foi assim com Jacó. Foi assim que o Senhor vai fazendo a sua obra. E ele vai fazendo até mesmo coisas impossíveis para que a sua vontade seja manifestada e a sua fidelidade seja exposta porque as suas promessas todas elas serão cumpridas. Para o Senhor não há impossíveis. Em que sentido? Não haverá impossíveis para que todas as suas promessas sejam cumpridas. Há um propósito para Deus fazer aquilo que é impossível. E a resposta de Maria, queridos, nos mostra algo maravilhoso. Quando Maria mostrou a submissão a Deus. Não era algo fácil, queridos. Lembra do que aconteceu? Lá em Mateus é registrado o que José até tentou fazer e o anjo foi e alertou ele. Quando ele pensava até em largar a Maria e abandoná-la de uma certa forma para não difamá-la. E o anjo falou assim não faça isso. Não faça isso. Mas ele sabia por que ele estava fazendo isso. E Maria sabia dos riscos de acontecer isso. Poderiam ser até os dois apedrejados. Se fosse denunciado como um adultério. Ela está grávida sem eles terem ainda as núpcias. Que negócio é esse? Poderiam ser apedrejados. Poderiam ter sido pelo menos difamados ou qualquer outra coisa nesse sentido. mas eles a submissão dela foi algo fantástico quando ela diz aqui está a serva do Senhor. A palavra serva aqui não é simplesmente uma palavra assim quem está a serviço. Mas a palavra usada é aquela pessoa serviçal que era o mais humilde de uma determinada casa. Aquela que fazia o serviço mais que ninguém queria fazer mais humilhante era justamente esse termo que Maria usou aqui para falar aqui está a serva do Senhor. Mais uma vez mostrando a sua humildade mostrando a sua confiança no Senhor. Eu gostaria de encerrar queridos observando algumas aplicações diante desse texto diante de tudo aquilo que nós ouvimos dentro do anúncio do nascimento do nosso Salvador do amor de Deus expresso numa pessoa e essa pessoa é Jesus Cristo a gente observa que o soberano Senhor é quem usa quem ele quer na hora que ele quiser para que a obra dele seja para que a promessa dele seja cumprida. Maria não esperava ser a escolhida talvez muitas jovens ao longo da história esperaram ser essa agraciada e não foram porque Deus usa quem ele quer na hora que ele quer independente de onde essa pessoa mora independente de qualquer outra situação recursos financeiros se é culta ou iletrada não é isso é o Senhor derramar graça sobre a minha e sua vida para que possamos servi-lo Maria recebeu a graça do Senhor o soberano Senhor a escolheu e derramou graça sobre ela para que por ela a graça do Senhor fosse manifestada e o amor de Deus nascesse para que nós pudéssemos hoje estar aqui louvando e bem dizendo o nome do nosso Senhor a segunda coisa a fidelidade do Senhor também aqui é exposta desde o Éden a promessa da vinda do Messias é anunciada desde o Éden mas havia um tempo em que ela seria cumprida poderia demorar imagino quando Isaías começou a falar sobre as profecias no capítulo 9 no capítulo 7 falando sobre a virgem que viria que nasceria da virgem no capítulo 9 quando fala que um menino nos nasceu um filho se nos deu quando fala lá no capítulo 53 sobre o sofrimento do servo sofredor do Cristo quando Miqueias fala sobre a questão de onde o Messias viria quando tantos outros profetas até mesmo o próprio Moisés lá quando fala assim haverá vai vir um profeta semelhante a mim e vocês devem ouvi-lo vocês devem segui-lo lá lá ainda no tempo de Moisés ao longo do tempo as promessas a promessa sempre foi reafirmada e o senhor sempre falou e sempre lançou mensagens sobre a restauração do seu povo e agora é chegado esse momento porque o senhor é fiel em todas as suas promessas fazendo até mesmo impossível para que elas sejam cumpridas a terceira coisa a fé como meio de agradar a Deus o senhor se agradou de Maria ele derramou graça sobre a vida de Maria e Maria respondeu ao senhor com fé confiando nele se dispondo a ser aquela que receberia da parte do Espírito Santo aquela criança a fé que agrada o senhor é uma fé confiante já falamos sobre isso quando falamos aqui sobre a justificação pela fé mas aqui queridos reforçamos é por isso que o autor aos hebreus e falamos recentemente sobre esse trecho fala que sem fé é impossível agradar a Deus Maria agradou ao senhor respondendo a graça do senhor com fé confiando na graça e na misericórdia do senhor que possamos também confiar seguindo esse exemplo maravilhoso como tantos outros exemplos que já citamos aqui quando estudamos lá a galeria dos heróis da fé lá em Hebreus 12 Hebreus 11 e por fim a disposição para servir ao senhor com gratidão e como privilégio foi isso que Maria fez você vai observar que depois disso todas as vezes que acontece uma determinada situação que Maria está próxima o texto sempre vai dizer que Maria guardava todas essas coisas no coração porque ela sabia do privilégio que ela tinha apesar de saber também o propósito daquela criança ter vindo como é que nós temos servido ao senhor porque o senhor derramou graça sobre nós e nós nós nos voltamos a ele com gratidão e o servimos não por obrigação ou como um fardo mas com gratidão no nosso coração ou será que nós temos servido não visto como não vendo como um privilégio mas talvez vendo justamente como algo penoso ah mas não hoje não hoje não dá ah não esse trabalho não é muito chato ah isso aqui não isso aqui não dá para eu fazer é claro que eu não estou dizendo aqui relacionado aos dons se você tem dom para determinadas coisas exerça o seu dom se aquilo não é a sua área de atuação talvez você possa ajudar até em uma outra situação mas não é a organização daquela programação talvez não seja seu forte vamos dizer assim mas eu estou dizendo quando você até mesmo vê aquilo que o senhor te chamou para fazer e ao invés de você exercer isso para edificação do corpo de cristo para para pregação do evangelho e até mesmo para glorificar e sobretudo para glorificação de deus e você vê isso como se fosse um fardo um peso algo penoso algo que não que não não te enche os olhos talvez seja porque você não está vendo da maneira correta talvez seja porque você perdeu a noção de que foi a graça do senhor derramada sobre a sua vida que te concedeu esse dom para que você pudesse servir ao senhor maria se dispôs a servir ao senhor mesmo sabendo dos riscos que ela estava correndo mas ela viu isso com gratidão tanto é que ela sempre guardava as coisas no seu coração e ela viu isso como um privilégio faça em mim a vontade do senhor cumpra-se em mim a vontade do senhor será que nós temos essa mesma disposição de dizer senhor o senhor me alcançou com graça o senhor me deu uma nova vida em cristo cumpra em mim a tua vontade será que nós temos respondido uma outra pessoa que também respondeu semelhante a maria foi isaías como ouvimos agora recentemente na mensagem de isaías 6 depois de ter sido perdoado os pecados depois de ter visto a glória do senhor de ter temido por causa dos seus pecados mas os seus pecados foram perdoados e agora a quem enviarei e ele isaías fala eis-me aqui envia-me a mim ou será que a gente tem seguido a linha do eis-me aqui envia o outro nós somos os servos nós precisamos nos dedicar humildemente porque o amor nasceu o amor de cristo se manifestou o amor de deus se manifestou na pessoa de jesus cristo e nós por causa dessa graça maravilhosa só podemos nos voltar com fé para agradar o senhor com gratidão disposição e vendo como privilégio trabalhar na obra bendita do nosso amado senhor e salvador que deus assim nos abençoe vamos orar logo em seguida referendo fábio em petra benção deus bendito louvado seja o nome do senhor nós nós vemos aqui o deus quando o senhor anunciou a maria que o senhor enviaria o seu filho cumprindo assim a sua promessa cumprindo assim o deus as profecias cumprindo deus a tua palavra que não falha jamais como nós cantamos aqui nessa noite e aqui ouvimos pela tua palavra sendo exposta e agora o deus o que nós podemos fazer é com alegria no nosso coração dizer louvado seja o nome do senhor pela sua graça abundante sobre a nossa vida porque o senhor não tinha o senhor não tinha obrigação nenhuma de fazer o que o senhor fez mas o senhor fez porque o senhor falou o que faria e o senhor se incumpriu e mandou o seu filho nascido de mulher mas sendo o filho do altíssimo para poder cumprir todas as coisas que nós não poderíamos mais cumprir e agora o deus o que nós pedimos é que o senhor nos envolva com a tua graça e com a tua misericórdia com a tua bondade e com a tua fidelidade para que fortalecidos por ti possamos nos voltar ao senhor com o nosso coração cheio de gratidão com o nosso coração cheio de disposição para serví-lo por tudo aquilo que o senhor fez já por nós em nome do senhor jesus que oramos amém povo de deus vamos ficar em pé que a graça maravilhosa do senhor jesus que o amor do nosso deus e pai amor incomparável que veio até nós que nos alcançou que nos conquistou que a comunhão e a consolação do espírito santo sejam com todos nós igreja de deus aqui reunida e espalhada por toda a terra agora e sempre amém amém se assentem queridos já 3 2 2 5